E bom, hoje aqui no Magnata da Guerra lançou uma nova grande atualização, cara, eu tô realmente bem animado pra falar sobre, que é sobre isso aqui, ó, é sobre isso, é sobre tudo isso aqui na sua tela. E vamos lá, cara, lançou a atualização do tanque, os tanques, na verdade, né, o update dos tanques, que veio aqui a RPG, que não tinha RPG dentro do jogo. Também veio aqui o Javelin, o Dardo, que é uma RPG, só que tá ligada, né, ela funciona contra veículos terrestres. E principal, né, a principal coisa dessa atualização, chegou os tanques, no caso, chegou três novos tanques, mas tem essa fotinha aí que você tá vendo, que vai, né, falar que daqui duas semanas, duas semanas depois, vai lançar dois novos tanques, que, no caso, é o M1 Abram e o T90, né, um tanque americano e um tanque russo. Então, vamos começar? Primeiramente, eu quero mostrar isso aqui, ó, essa parte aqui de baixo, é bem interessante, aqui é a fabricação do tanque. Bom, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, se vocês quiserem pausar pra ler. E basicamente, aqui tem a produção do tanque e dá, né, pra você roubar caixas do tanque aqui. Eu não sei se isso é um bug, provavelmente é, mas eu tô conseguindo roubar e vender a minha própria caixa de tanque. Isso aqui vale 300 mil, então é um novo método de fazer dinheiro, né, 300 mil por caixinha dessa, no caso, eu tenho três. O máximo que dá pra você acumular é de três. Ah, e vamos lá, vamos lá spawnar logo esses tanques de uma vez, que eu quero muito mostrar esses tanques pra vocês, já peço... Ah, peço não, né, já agradeço o meu amigo, meu irmão, por ter me ajudado a desbloquear esses tanques. Ah, esses tanques você tem que fazer missão pra desbloquear eles, que no caso são essas missões aqui, ó, se você quiser ver. Pra você desbloquear o Javelin, você tem que destruir 25 veículos com a RPG, bem fácil. E pra desbloquear os tanques, 40 kills com qualquer tanque e destruir 60 tanques, não necessariamente você precisa estar em um tanque. Então, cara, essa aqui é muito difícil, tá? Essa é muito difícil, então realmente obrigado pela ajuda aí, né? Mas sem mais enrolação, vamos logo fazer review aqui dos tanques. Primeiramente com o M4 Sherman, M4 Sherman. Ah, ele tá sem skin, tá sem skin, ok. Vamos testar aqui, vamos ver. Ó, tá vendo, gastou uma peça, eu só posso spawnar três tanques e agora a minha fábrica lá tá fazendo mais um tanque. Então, é, eu não posso spamar tanques, por exemplo. Deixa eu ver, tem um carrinho aqui passando? Ahá, consegui sair. Toma. Mano, olha o dano que isso deu. Destruí, destruí ele. Muito rápido, muito fácil, cara. Que monstro que é esse canhãozinho aqui, é realmente muito forte. Vamos pro próximo tanque, vamos pro próximo tanque logo. Que no caso, o próximo tanque aqui é o T-72, tanque soviético. Vamos ver. Eita, eu invoquei ele com skin. Problema que agora não vai dar pra tirar a skin dele, mas de boa. Vai dar pra você ver as habilidades que ele tem, por assim dizer. Ele é bem rápido, ele é bem rapidinho. Tem aqui o canhão principal também. Nossa, ótimo efeito, inclusive. Muito bonito. E a outra metralhadora dele aqui, né? E pra finalizar, pra finalizar com chave de ouro, tem o leoparde, o tanque leoparde. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem. Deixa eu conferir se ele não tá com skin. Igual eu tinha esquecido de ver. É, ele tá sem skin. E vamos spawnar ele aqui, ó. Gastei todos os meus tanques. Mano, nossa, esse tanque é muito bonito, cara. O leoparde é muito bonito. Olha só o mobizão mais de perto dele aqui. Nossa, que tanque da hora, cara. Que tanque da hora. Ah, ele consegue soltar smoke. Ok. Ele tem metralhadoras aqui também. E o canhão principal. E bom, basicamente foi essa aí a atualização dos tanques. Realmente muito interessante. É um novo meta aí pro jogo. Por causa que é extremamente difícil pra um helicóptero conseguir destruir um tanque. Então, de fato, os tanques aí seriam o novo meta, por assim dizer. Tem outro tanque aqui. Nossa! É, de fato isso acontece na vida real também. Quando um tanque é destruído. Nesse jogo aqui tá bem apurado, né. Tá bem realístico, eu diria. Realista até demais. Opa! Eu vi um carrinho aqui no meio. O único hit pra mim destruir o carro. É como o esperado, né. Um canhão de um tanque. Que isso? Que isso? Tem um player atirando em mim? O que tem um player atirando em mim? Ele tentou acertar um tiro de rocket em mim e errou. Bom, eu vou buscar ele. Ah, ele tá preso. Entendi. Opa, acertei, hein. Calma, pera. O que é isso que tá atirando em mim? Ele tá ali atrás? Bom, vou dar só mais um tiro só pra garantir. Não. Eu acho que ele sai. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da atualização dos tanques. Eu realmente gostei. Tem um tanque atrás de mim, ele não me viu. Ele é meu ceguinho, tudo bem? Nossa, tomou. Eu errei! Eu sou mais cego que ele, cara. Ah, agora, nossa, ele vai virar e vai me dar o bem da minha cara. Uh, ele errou também, ok. Somos dois cegos. Vou tentar interceptar ele rapidão. Acertei. Boa! Ah, mano, legal, hein. Baneirassa pra caramba esse tanque, cara. Gostei muito. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e foi, mano. Nossa, que treta da hora.